A minha vida aqui tem sido um céu, nesse inferno de mundo, nesse mundo de fé. O meu pecado todo agora está, submerso no abismo mais profundo do mar. Embora ainda sujeito à provação, ao fantasma da guerra e da tal inflação. Jesus transforma toda a agonia em lágrimas de intensa alegria com sua dignal anestesia. Nessa espécie de mundo que me tem como um réu. A minha paciência deve dar pra apanhar uma face e a outra mostrar. Eu sei que ainda há uma solução pra Babel desse mundo que não tem coração. Jesus transforma toda a agonia em lágrimas de intensa alegria com sua dignal anestesia. E faz meu coração pulsar mais forte e não temer a vida após a morte. Jesus transforma toda a agonia em lágrimas de intensa alegria com sua dignal anestesia. Jesus transforma toda a agonia em lágrimas de intensa alegria com sua dignalaby. Não lembro de ir Quem dera que o meu Deus fizesse de mim uma benção Quem dera que em meio às trevas eu fosse uma luz Quem dera eu fosse tão puro, eu fosse tão meigo Que até ao me olhar pensassem que eu fosse Jesus Quem dera que as minhas palavras soassem tão doce Algumas palavras do mestre ao se pronunciar Quem dera eu falasse a verdade a todo instante E que na verdade eu tivesse o dom de amar Quem dera que todos meus gestos só fossem mensagens De paz, alegria, esperança e consolação Se hoje o meu proceder fosse assim realmente Aos olhos de Deus e do mundo eu seria um cristão Quem dera que as minhas palavras soassem tão doce Tal como as palavras do mestre ao se pronunciar Quem dera eu falasse a verdade a todo instante E que na verdade eu tivesse o dom de amar Quem dera que todos meus gestos só fossem mensagens De paz, alegria, esperança e consolação Se hoje o meu proceder fosse assim realmente Aos olhos de Deus e do mundo eu seria um cristão Se tu queres no altar tua vida entregar Tens de estar em constante oração Teus pecados, enfim, a Jesus confessar Que só em tempo obterás o peso e vem Que só em tempo obterás o peso e vem Que só em tempo obterás o peso e vem Dá um jeito em mim Vem transformado em vinho, dê as trevas em clara luz Dá um jeito em mim, Jesus Dá um jeito em mim, Deus integra meus pecados E em teus braços e em teus braços e em teus braços me conduz Todo brilho, eu sinto, eu sinto dos meus olhos e já se foi Se a pé, vem ser sincero, eu espero que perdoe Se tão triste, eu sinto dos meus olhos e eu sinto dos meus olhos e mesmo E é por isso que eu fruto, eu amplifico os meus ais Há um jeito em mim, Jesus, dá um jeito em mim Vem transformar a água em vinho, desce as trevas em clara luz Há um jeito em mim, oh Jesus, dá um jeito em mim Deus integra meus pecados e em teus braços me conduz Deus integra meus pecados e em teus braços me conduz Deus integra meus pecados e em teus braços me conduz Jesus, um dia eu tive uma visão Foi grande a decepção quando a ti pude contemplar Eu vi que não trajavas paletó E que teu jeito era um só que não falavas por falar Eu vi por trás de ti uma multidão Com aparência de cristãos querendo te modificar Eu vi em cada rosto a alegria Inexistente e tão vazia Que eles tentavam demonstrar Jesus, teu sacrifício foi imenso E muitas vezes até tem isso Parece que foi tudo em vão Ao ver teu evangelho adulterado Pecado que não é pecado Só ditadura, imposição Jesus, em tua face Jesus, em tua face tão brilhante Deslizam lágrimas constantes Por não haver compreensão Num povo tão errado e intransigente Que não sabe que da gente Tu só veis o coração Eu vi por trás de este ano Meu Deus Eu vi por trás de este ano Eu vi por trás de este ano Eu vi por trás de este ano Jesus, em tua face tão brilhante Desliza lágrimas constantes Por não haver compreensão Um povo tão errado e intransigente E não sabe que da gente Tu só vês o coração Coração Fala Senhor Fala Senhor Que o teu servo ouve Fala Senhor Que o teu servo ouve Fala Senhor Que o teu servo ouve Tua vontade Ele quer fazer Fala Senhor Ao teu servo hoje Com tua graça Ele quer viver Fala Senhor Que o teu servo ouve Que o teu servo ouve Que o teu servo ouve Fala Senhor Que o teu servo ouve Que o teu servo ouve Que o teu servo ouve Fala Senhor Fala Senhor Fala a tua igreja Fala Senhor Fala Senhor Fazer Faz o teu querer Faz o teu querer Fala Senhor Fala Senhor Fala Senhor Pra que o povo veja Tua bondade Todo o teu poder Fala Senhor Fala, Senhor, que o Teu servo ouve 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 Deus, se não fosse o teu poder Envolvendo o meu ser Eu já não existiria Se não fosse o teu amor Anulando a minha dor Eu jamais prosseguiria Se não fosse o meu cantar O meu pranto a enxugar Se não fosse a tua luz Nunca que eu conheceria Essa força, essa energia Que irradia lá da cruz Deus, quando chego a vacilar De repente o teu olhar Sobre mim então repousa Sinto o meu temor passar Teu poder a me tomar Meu espírito de louvar Tua voz eu passo a ouvir Não consigo reprimir Alegria tão tamanha Que eu me perco nesse encontro Pra servir-te estou pronto Tua presença Tua presença me acompanha Eis Deus, quando chego a vacilar De repente o teu olhar Sobre mim então repousa Sinto o meu temor Sinto o meu temor passar Eu me perco nesse encontro E eu me perco nesse encontro Pra servir-te estou pronto Tua presença me acompanha Tua presença me acompanha Eu me perco no meu temor Tua presença me acompanha Tua presença me acompanha E eu me perco nesse encontro Restaura em mim a primavera, restaura em mim o teu amor, restaura em mim a esperança e a alegria de servir-te ao meu Senhor. Restaura em mim a primavera, restaura em mim o teu amor, restaura em mim a esperança e a alegria de servir-te ao meu Senhor. Restaura em mim o teu poder, a tua graça sincera e cheia de fervor. Restaura em mim a tua luz bendita e a paz perfeita de quem vive em teu amor. Restaura em mim o teu amor, restaura em mim o teu amor, restaura em mim o teu amor, fazendo renascer em mim, para que no caminho de cruzar possa deixar flores, flores que exalem mais dança e o teu amor, restaura em mim o teu amor. Restaura em mim o teu poder, a tua graça, restaura em mim o teu amor, restaura em mim a luz bendita e a paz perfeita, de quem vive em teu amor. Restaura em mim o teu amor, 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 restaura em mim o teu Vamos nessa? Vamos sim Entra aí É pra já Você Depósito de vida ejaculada Sinônimo de morte prematura Que ganha sua vida nas esquinas Rainha de intensas madrugadas Você Que sabe até dar boas gargalhadas Que claramente mostra-se Sempre inconsciente clama Por uma liberdade repentina Você que quase nunca se apercebe Que vive a caminhar por sobre a lama Você E qual artista alcançou a fama E agora o seu papel É sua sina Você Que toda noite se prepara A transformar seu palco Numa cama Você Que hoje me inspira a essa canção Pra lhe falar de alguém que é perdão E pode sua vida Transformar Alguém Alguém que fez o palco Foi uma cruz O nome desse artista É Jesus E o seu maior papel É libertar É libertar É libertar É libertar É libertar SOS, 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 SOS céus Unam-se com toda energia Em nome da paz Anjos, arcanjos, querubins, hostes, celestias SOS céus S.O.S. Céus S.O.S. Olha, é tão triste caminhar sem ter a direção Nunca imaginei me encontrar com a perda da razão S.O.S. Céus S.O.S. Céus S.O.S. De tanto andar por caminhos, do caminho sair De tanta filosofia, da verdade esqueci Deixei de lado a vida e em vida morri S.O.S. Céus No raio-x do meu espírito não se vê mais fé Regou as forças do alto que me ponham de pé S.O.S. Céus S.O.S. Céus S.O.S. Céus Ver outra vez a alegria da minha salva-se S.O.S. Céus S.O.S. Céus S.O.S. Céus S.O.S. Céus S.O.S. Céus S.O.S. Céus